Entre os dias 25 e 27 de novembro acontece o Congresso Brasileiro de Agricultura de Precisão e Digital em Ribeirão Preto, São Paulo. Neste ano o tema é Tecnologias para uma Agricultura Sustentável e de Alta Performance. O presidente da Associação Brasileira de Agricultura e Precisão Digital, Márcio Albuquerque, explica como será o Congresso. Olá Márcio. Oi Thaís, aqui é Márcio Albuquerque da ASBRAP para falar um pouco sobre o Congresso Brasileiro de Agricultura de Precisão e Digital, o COMBAP. Esse que é o mais tradicional evento de tecnologia para o agro do país vai para a sua décima edição e acontece entre os dias 25 e 27 de novembro em Ribeirão Preto. Nesse Congresso nós vamos ter palestrantes nacionais e internacionais, vindo convidados dos Estados Unidos e Argentina para falar dos mais recentes temas da agricultura de precisão digital, como elas podem melhorar a produtividade garantindo a sustentabilidade. Esse é um Congresso, um pouco diferente de outros eventos acadêmicos, que tem uma interação bastante grande do mundo empresarial, do mercado, com a academia. Junto com o Congresso nós temos uma feira em torno de 30 empresas, tem estandes apresentando suas tecnologias. Além das palestras nós temos a apresentação de trabalhos científicos, são mais de 100 trabalhos inscritos, alguns deles com apresentação oral, outros com apresentação em formato de pôster. Então estão todos convidados para se juntarem a nós no COMBAP, Congresso Brasileiro de Agricultura de Precisão e Digital, conferindo o site da nossa associação. Obrigado. Obrigado. Obrigado.